Resolvi fazer um alporquia aqui no meu pé de acerola, pé de magspalha, aí fiz cinco. Olha lá, tem mais umas três lá em cima, mais um ali do lado de cá. Aí depois de mais ou menos uns três meses para poder enraizar, aí eu vou ter mais cinco mudas de magspalha, que deve produzir com menos de um ano, se der certo, que é a primeira vez que eu faço. Eu fiz aqui também, tinha uma muda de acerola, deve ter mais ou menos um ano, eu plantei no chão há pouco tempo. Aí para me adiantar a produção da acerola, eu usei ela como cavalo e tirei o cavaleiro daquela acerola velha lá, que já produziu várias vezes, para adiantar a produção dessa planta nova. Eles chamam isso aí de enxertia, primeira vez que eu faço também, tomara que dê certo. E eu fiz também alporquia no pé de acerola, no mais velho lá, fiz duas alporquia também, espero também ter duas mudas produzindo também, logo logo. Acho que é menos de uns dois meses, 60, 70 dias. E fiz também estarkia, de laranja, acerola e manga, estarkia. Mas estarkia não está levando fé, não acredito muito que dá certo estarkia. Brotar apenas de um galho, meio difícil, mas está lá, vamos deixar lá para ver. É isso aí, ah, essa lata também tem uma muda de acerola também, que foi feita a enxertia, nessa lata aqui.